Oi? Sim, já me dá muito escuro, não achas? No... What's up guys? Welcome to my channel, eu sou a Gisela e tá começando mais um vídeo aqui do canal. Estamos diferentes, se vocês acompanham mas sabem a cagada que eu fiz nesse cabelo não vamos falar mais disso, ok? 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 Parece que não tá saudável mas eu estou a recuperar o cabelo. Eu tô começando o vídeo na cozinha porque o quarto tá uma zona. Por que o quarto tá uma zona? Porque nós vamos redecorar esta casa. Esta casa que precisa de um app meu. O quarto onde eu estou agora 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 eu não vou te redecorar muito, só vou tipo limpar porque tá muito cheio, tem muitas coisas. Tem três armários num quarto. Por que é que um quarto tem três armários? Vamos só limpar o outro quarto porque eu não vou ficar naquele quarto, eu vou ficar no quarto maior. Neste momento alugado e a pessoa só sai no final do mês. Vamos pro tour. E se vocês... O que é isso? Tem uma mosca aqui. Precisa de ideias pra sala. Como é pequenina, eu tô sem ideias. Deixem-me ideias no Instagram. Decoração assim pra salas pequeninas. Não, não. Esta é a porta de entrada, né? Pra quem entra já tem cara como isto aqui, que não pode ser retirado. Eu não sei se pode, mas acho que não, porque tem aqui... Vou ver mostrar a bagunça. Tem aqui essas coisas e não sei o que. Não sei se pode ser retirado ou não. Não faço ideia. Aqui também tem muita bagunça. E tem isto aqui, que vai sair. Claramente vai sair. E aqui o telemóvel, que pronto, não pode sair também daí. Então, virando pra aqui, esta sala. Conseguem visualizar o tamanho da sala? A primeira coisa que eu vou mexer já é no piso. O papel do piso, não sei. Isto também vai sair, mas eu estive a ver ontem algumas coisas que tem ali. Que são antigas da minha avó e não sei o que, do meu pai também. Algumas coisas que eu posso aproveitar, outras que, infelizmente, vão ter que ir pro lixo. Eu não sei o que eu vou fazer com esta banca. Se eu vendo, se eu faço o que. Se eu conseguir vender, pronto, melhor. Se não, vai ter que ir pro lixo também. Esta mala que é da menina que eu vim buscar amanhã, que tem muita roupa. Conseguem ver daqui como é que está o quarto? Sim, sim, é isto mesmo. Então, aqui neste cantinho. Eu não sei como é que vai caber aqui um sofá, uma televisão. Claramente que a parte onde vai ficar a televisão, eu não sei o que, tem que ser essa aqui, é a maior. Mas o sofá, não sei como é que vai ficar aqui, porque aqui tem as duas portas do quarto que eu estou agora, que vai ser de hospedizou para o lugar e da cozinha. Só se o caderno ficar mais ou menos aqui, fica um bocadinho acortado, mas fica assim fofinho. Então, isso sai, isso daí em cima também sai, isso também sai, e é isso, é isso. Eu comprei hoje em menton trip, é porque eu não sei como é que eu vou gravar, tipo, a ver as coisas e não sei o que, mas é isso. Essa sala é minúscula, esta parte é azulejo, esta parte é parede normal, que eu achei ótimo, porque esta parte da praia, tipo, papel de parede e não estraga a parede, estamos a ver, em vez de pôr papel de parede aqui. Porque aqui podia ir uma pintura. E esses fios aqui tem que ver uma forma de não estarem aqui, estamos a ver. E outra coisa, essas casas têm poucas tomadas, pouquíssimas, pouquíssimas, estão a ver como é que fazem, tipo, ligações com fichas e não sei o que, até o quarto, porque no quarto também não tem, só tem uma ou duas que estão bem escondidas, então, é isso, guys. Vendo para aqui tem esta porta, esta porta da, no outro quarto e a casa do banho, e aqui tem, tipo, um mini corredor, onde tem este armário de livros, que é tudo do meu pai, ele diz para não mexer, que ele é que vai viver o que eu preciso, o que eu não preciso, é quando que eu vier, então, neste lado eu não vou mexer, além de limpar o pó e não sei o que. Mas mexer nas coisas e deitar fora não posso, porque o meu pai disse que ele é que vem organizar. E depois temos aqui a casa do banho. O que está a dar medo, estejam preparados, está bem? Tcharam! Aqui está uma zona, pessoal, mas pronto, estão a ver estes sacos de lixo, eu tenho que comprar sacos maiores e deitar tudo, vamos começar a organizar agora, está bem? Let's go! Olha, os dois armários que eu vos falei que tenho, não sei se vou pôr um para vender também, não sei, talvez... É isso, tem aí essa banca, não é nossa, não é minha, porque é da menina que cá viveu, vem buscar também, não sei quando que ela vem buscar, mas vem buscar o guarda-roupas. Este guarda-roupas é lindo, maravilhoso, é perfeito. Imaginem, tipo, este guarda-roupas todo branco com as portas vidradas. Este guarda-roupas é lindo, vai ficar no meu quarto isto. Vamos começar, então. Ao decorrer das vidas, de tirar as coisas, roupas e não sei o que, eu tenho encontrado muitas coisas estranhas, tipo, isto aqui, isto aqui, eu não sei, tipo, para que serve isto? Eu estava a imaginar que serve, tipo, para dar palmatórias, só se for, não estou a ver utilidade para isso. Quem conhece, me diga, por favor, nos comentários. Encontrei dois destas. Acho que alguém apanhava. Eu tenho encontrado umas coisas, assim, tipo, que eu posso usar, tipo, esta t-shirt. Esta t-shirt, eu acho que era do meu pai, mas é ótimo. Vocês não sabem a gambiarra que eu fiz aqui. Se isto não der certo, o meu telefone não morre. É isso. Este sal foi para o lixo. O lixo é muito bonito. 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 Eu já separei em mim, no momento, que vai no lixo. Isto vem no lixo. Isto aqui não vai ao lixo, eu vou lavar. Isto também não vai ao lixo, mas entretanto eu vou ver com mais calma. Eu sou, mas entretanto eu vou pegar o lixo. Eu sou, mas entretanto eu vou pegar o lixo. Ter-seugumento não vou pegar. O lixo, mas estribênio não vai ao lixo. Entretanto eu odeio aí? T Axar Liliu T acompanha über o lixo. T wiá, mas há atila, você precisa estar quietos. T Mer-seugues quando você pode, com o lixo. Tchau, tchau. Valeu, agora eu vou vos mostrar mais ou menos como é que fica o quarto, porque eu ainda tenho que tirar algumas coisas. Essas coisas que estão em cima eu vou tirar agora convosco, mas como eu estou nessa correria de trabalho, organizar as coisas, não estou a ter muito tempo para gravar. Mas tipo, eu já organizei no geral. Eu não vou mexer muito neste quarto, eu vou deixar o quarto mais básico possível. Basicamente o quarto ficou assim. Estas roupas que estão aí são roupas que eu ainda tenho que ver, que eu ainda não tive tempo de ver. Que algumas vão para a cozinha e não sei o que, panos de cozinha e tudo mais, que vai tudo para o seu lugar, não vai ficar aqui. Este armário vai para o lixo ou vou vender? Vou ver. Se eu conseguir vender, tudo bem, se não vai para o lixo. Este armário, também tem coisas lá em cima que eu tenho que tirar. O que eu queria dizer era, desculpem que não é um barulho. Este armário, acho que vai ficar mesmo aqui. O outro quarto também tem uma espécie de guarda-roupa que eu consigo ajeitar com pinturas e jeitinho, consigo também ficar do meu jeito. Aquela comodera que está lá no fundo, já está estragada, vai ter que ir para o lixo. Eu sei que você disse que é um amigo, não é um barulho. E me dizem que é um barulho. E por que você nunca disse que você felt that way. Eu estou tentando ficar forte e ficar semelho até eu olhar. Mas eu conheço você tão long. É difícil de ver que você está lá no fundo, já está lá no fundo. Você está lá no fundo, já está lá no fundo. Você está lá no fundo, já está lá no fundo. Você está lá no fundo, já está lá no fundo. Eu estou tentando ficar bem doente. Eu estou tentando ficar aqui no fundo. Eu estou tentando ficar bem doente. Eu posso ver que você está lá no fundo. Eu estou tentando ficar bem doente. Eu nunca me asko para ser levado para esse lugar. Você quer me amar? Eu me amei, baby, eu vou ter a taste. Alla das highs e a lows, não, você nunca vai ser o mesmo. Eu não quero mais que você, mas eu posso controlar a pain. Se você está lá no fundo, talvez eu possa estar lá no fundo. Ok, ok, ok. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade too gray. As you fade away. Puxei agora este... O fogão. Aqui está imundo. Imundo mesmo. Meu Deus. Aqui atrás... Este fogão já é bem antigo. Está aqui na casa há 43 anos. Mas está... Porcamente sujo. Eu agora vou começar a limpar. Ai Deus. Então pessoal. Terminei de limpar esta madeira que estava porcamente suja. Mas pronto. Já está melhor. E aqui. Também limpei. Limpei aqui do lado. Acabei de limpar o fogão e tal. Branquinho. Eu estou a adorar este fogão. Está lindo. Estava imundo também pessoal. E olha. Eu usei este produto. Recomendo. É muito bom. Vim para a louça. Esta parte já está toda organizada. Agora falta o chão. E este lado aqui. A tranja geleira também está muito suja. Muito suja. Então pessoal. Eu cheguei a bocado em casa. Fui trabalhar. E estou sempre tipo... Sempre que tenho tempo. Eu arrumo limpo. E vou trabalhar. Volto à noite. E pronto. Mas... Aos poucos estou a conseguir dar forma aqui. E fazer a limpeza geral. Como eu quero. Na casa. Mas eu vou mostrar agora como é que ficou a cozinha. Tem algumas coisas ainda que eu quero limpar. E ainda não limpei. Mas entanto a cozinha já está minimamente limpa. Pronto. Já esta parte está tudo limpo. Aqui embaixo tudo limpo. Tudo limpo. Tudo limpo. Tudo, tudo, tudo organizado. Pronto. Essa parte por exemplo está toda limpa. Ali em cima eu ainda não consegui limpar. Então... Depois eu só limpar aí em cima. E pronto. A geleira também não consegui ainda limpar e organizar. E aqui a mesa. Era maior. Eu fechei e fico assim mais pequenina. Porque não é necessário ter uma... Uma mesa muito grande. Que não é muita gente aqui. E a cozinha é muito clina para... Para tanta... Para aquela mesa que era muito grande. Estes armários. Eu ainda não mexi. Não limpei. Não fiz nada. Que também tem louças para lavar e não sei o que. Aí em cima também tem coisas para tirar. E pronto. Então só falta esta parte. A geleira. E aqui em cima. Entretanto já está tudo limpo. Aqui. Eu coloquei aqui nesta banheira ou nesta mini vasilha. Eu coloquei aqui os panos. Coloquei detergente e vou deixar até amanhã. Prontos a repousar. Estou de folga pessoal. E vocês sabem que nas minhas folgas. É quando eu aproveito o máximo. Organizar aqui a casa. Mas hoje não vamos pegar mais na cozinha. Agora vamos para a casa do banho. Então pessoal. Esta é a casa do banho. Vendo assim no geral não parece mal. Mas essa casa do banho precisa de uma limpeza profunda. Vocês não percebem. Isso tem que sair. Que já está enfrujado. Aqui tem muitas galetas que precisam de limpeza. E coisas para sair e não sei o que. Prontos. Aí também precisa de sair. Isto também precisa de sair. Não precisa. Estão a ver. Tudo sujo. Põe aqui. Pronto. Pessoal conseguem me ver bem? Eu acho que assim. Sapatos. Sapatos. Como eu não tenho muitas coisas de limpeza. Eu estou me agita com o que tem aqui. Mas. No domingo. Eu vou fazer compras de limpeza e tudo mais. E que eu vou. Depois tentar dar mais uma geral. Além dessa geral que eu estou dando agora. Para. Dar tudo clean. Ok. Por enquanto. É só isso. É. Essas. 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 Fulguras não tem grandes. Para não. Mas. Ei. Isso sizeal. Out. Em mão... Vamos guardar tudo aqui limpinho, esta gavita abre muito bem, esta também abre bem, aqui tem que limpar, deve estar sujo, tirar estes produtos, limpar, aqui, temos aqui este lado, isto daqui vai sair, isto sai rápido creio, mas isto daqui não sei se vai sair tão rápido assim Mas pronto, vamos lá ver aqui, tem coisas que também tem que sair para limpar Gavetas, ai, as gavetas onde vão ficar, as toalhas, roupas de banho, tudo mais aqui, mas eu vou gravar as roupas de banho Coisinha que esta assim, ai deixa eu ver aqui esta assim Música Basicamente eu queria vos mostrar como é que está a situação atual da casa, vou mostrar-vos também o processo de redecoração da casa Antes de vocês pediram tour pela casa e tudo mais, eu não fiz uma espécie de tour, fiz uma espécie de limpeza Mas aproveitei para vos mostrar os cantos da casa, como eu disse eu vou criar ideias para a sala E eu ainda não vos mostrei o quarto principal, que é o que eu vou ficar, mas eu vou vos mostrar no próximo vídeo Eu vou começar a fazer as compras de algumas coisas básicas, mas vou começar já Tipo leds e coisas assim para mudar basicamente o quarto E é isso, basicamente as minhas linhas estão pintadas porque eu ajudei a minha colega de quarto Dei-lhe a pintar o cabelo de preto e fiquei assim com os dedos É bom para quem trabalha na área de restauração? Não, não é bom porque se não sai com água e sabão, isso é com o tempo Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo É isso pessoal Tchau Tchau